Música Ô turminha, hoje eu vou fazer uma loucura e não vai ter como voltar pra trás mais, hein? Hoje é o dia D, que nem diz outro, né? Hoje é o dia D. Então vocês vão acompanhando aí que vocês já vão ver qual que vai ser a loucura, tá bom? Música D, turminha, vocês não se assustam não, mas eu vou fazer. Pelo menos já desencanta o negócio e bola pra frente, vida que segue, tá bom? Então vocês vão ver aí a loucura agora. Música 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 Olha, que belezura. Ô turminha, acho que o chassi mais fácil que eu já cortei na minha vida foi isso aqui. Olha. É inacreditável, com veículo de carga, tem uma chapa tão fininha assim, ó. Deve ser um milímetro e meio, até menos, ó. E esse reforço, ele vem até aqui só. E essa pecinha aqui, ó. Depois o resto é só essa latinha. Ó. Inacreditável, né? Olha pra você ver. Vê como é que foi feito aquele chassi, o sub-chassi da Belinona GT, hein. Essa 10 vem mais forte que isso aqui. Bom, é que nem eu falei, não dá mais pra voltar pra trás. O que eu fiz aqui agora é definitivo. Vai aproveitar só essa parte. Aqui já dá pra ver que tem um remendão, ó. Provavelmente a Thalner já rachou no meio alguma vez, né. Aqui também, ó. Tem uma trinca enorme. E você vai ter que consertar tudo isso, ó. Bom, essas coisas não vão mais existir, né. Olha, é um papel, ó. Parece uma latinha de óleo isso aqui, ó. Olha, entorta com a mão, ó. Olha. Olha como é que é. É brincadeira, né. É economia, né. Era um carrinho muito barato. Aqui tá aberto já, ó. Essa longarina aqui abriu aqui, ó. Ela separou de uma peça na outra. Nossa, é tudo minúsculo, né. Parece um carro de brinquedo isso aqui. Bom, a gente vai usar essa peça, né. É só essa... Só essa... A cúpula aqui, a cápsula, né. Porque o resto embaixo eu vou ter que fazer tudo de novo. Deixa eu levantar aí, ó. Vê se tá tudo em ordem aí, ó. Tá super bom. Tá super bom. Olha o agregado da suspensão dianteira. Que coisinha, minúscula, ó. É só essa pecinha aqui, ó. Daqui até aqui. A longarina. A direção que é estranha, tá vendo, ó. A caixa de direção fica aqui. Ela usa só um lado. Esse lado aqui tem uma coifa, né. Pra proteger. E ela só empurra aqui, ó. Empurra e puxa. Ela empurra e puxa. Esse braço. Que faz... Quer ver? Vai de lá, Rê. Por causa da luz. Daí ela empurra e puxa, ó. Tá meio travada. Não vou fazer isso aqui. De repente cai do elevador. Mas, ó. Esse braço que vai pra lá e pra cá, ó. A bandeja de baixo é meio parecida com a do Opala, ó. É um braço e um estirante. Com as borrachinhas aqui na ponta, ó. Tá vendo? Os amortecedores. Os amortecedores. É torre, né. Vai lá em cima, na caixa de roda. Mas, provavelmente, não vai mudar tudo isso aqui. Essa suspensão aqui não vai nem existir mais. Tem que pensar o que. O que eu vou colocar aqui. Que eixo dianteiro eu vou colocar aqui. Tem que estudar bastante isso agora. Mas, no caso, agora. Esse corte que a gente fez. Já tirou do caminho. Aquilo ali só tava enchendo o saco. Isso aqui não existe mais. Isso aqui agora. Isso aqui agora, provavelmente, vai virar um tratorzinho. Alguma coisa. Que pra nós usar na chacra. Um caminhãozinho. Um caçamba. Alguma coisa. Isso aqui é novinho, né. O Leandrinho que recuperou tudo isso aqui. Deixou tudo funcionando direitinho, né. Já tem os fechinhos de mola. É só arrumar um eixo dianteiro aqui. Com caixa de direção. Um motorzinho. E tá funcionando. Bom, agora a gente vai fazer o seguinte. Eu vou descer. Ela estando aqui no elevador. A gente consegue controlar a altura. Pra saber que altura que ela vai ser. Que eu quero pôr uns pneuzão grande na Towner. E já vamos chegar com a mecânica aqui. Pra ver. Como que ela vai ficar. Vai dar pra ver o perfil dela. Né. Aonde vai ficar o pneu traseiro. Aonde vai ficar o pneu dianteiro. Aonde vai ficar o motor. E aonde vai ficar o câmbio. E o agregado da suspensão traseira. Com diferencial ali. Tá bom? Eu vou terminar. Aqui tá muito complicado. Pra gente saber aonde esse motor vai. Eu acho que esse aqui nós vamos ter que deixar pra depois. Nós vamos ter que se concentrar. No agregado traseiro. E no tamanho do pneu. Esse pneu. É só uma. Um quebra gaio aqui. Pra gente ter noção. Do tamanho. Vocês vê que. Se você comparar. Esse pneu. Com esse pneu. Vamos fazer uma diferença aqui ó. 56. Esse aqui tem. 70 e pouco né. Aquele pneu é desse tamanhinho. Esse pneu. Se for ver em polegada. Esse pneu em polegada. Ele tem 28 polegada. Eu tava vendo na internet. No site da Pneu Store. Tem um pneu 31 polegada. Ele dá 79 centímetros. Aqui ó. E tem o pneu do Mogip. Que é 35 polegada. Que é aqui ó. Aqui no meu dedo aqui ó. 89 centímetros. Eu acho que o pneu 31. Fica bom. O 31 fica bom. Aro 15 com 31 polegada. 79 centímetros. Esse aqui. É só pra nós ter uma base. Do que vai acontecer né. Vocês estão vendo aqui. O tanto que esse pneu tá longe do chão. Aqui ó. E mais o curso da suspensão. Que a suspensão vai ter mais curso que isso. Então. Provavelmente ó. Vai ter um pneu desse tamanho. Com mais uns 5 centímetros de curso de suspensão. Vamos jogar pra cima. Ó. Eu acredito que é essa altura da Towner. É lógico que a gente vai ter que modificar. A gente vai ter que modificar a caixa de roda. A minha vontade mesmo pra falar a verdade. É jogar o eixo mais pra frente. Já aumentava a caixa de roda aqui ó. E jogava o eixo. Lá na frente. Fica mais bonito né. Fica mais bonito do que isso aí. Então nós vamos fazer o seguinte. Vamos. Vamos se concentrar nessa medida. Nessa altura. Pra eu ver o tanto. O tanto que o chassi subiu né. Aqui tá dando 75 centímetros de altura. Aqui ó. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou tirar o motor daqui. E a gente vai medir o motor. E o comprimento do motor. Com câmbio e tudo. Aonde vai ser o encaixe do cardan. Que não vai existir cardan. Vai ser direto. Aqui ó. Luva com luva. E daí a gente sabe aonde montar o conjunto traseiro. Aí o conjunto traseiro a gente vai montando na altura. Que a gente já tem base na dianteira. A traseira até um pouquinho mais alta. E monta o conjunto inteiro aqui. Sem o motor. Que o motor só vai atrapalhar. Porque ele é desengonçado. Pra mim colocar o cavaleto embaixo. Não tem como eu fazer ele parar quieto aí. Então a gente tendo essa noção de altura da traseira. Aí o motor é só acompanhar o que já tá feito. Tá bom? Então vamos tirar ele daqui. E vamos colocar esse agregado lá. Turminha. A gente tava calculando a altura do agregado. Mas só que a gente esqueceu de um detalhe. A patroa colheando nem que lembrou. Tem a peça do elevador ali. Que ela tem oito centímetros de altura. Então pra nós ter certeza absoluta dessa regulagem que a gente fez. A gente tem que descer oito. Pro pneu encostar no chão. Porque aqui o pneu vai encostar no chão. Então filho, ó. Vai lá. Eu vou descer oito aqui, ó. Dá um toque lá. No seto e quatro. Não vai ter que vir no... Meia meia. Vai. Pode ir, pode ir. Mais. Tomar um pouco. Mais. Aí, parou. Tá bom. Agora sim. Agora tá calibrado na altura certa. Lá. E a altura certa aqui. Ó. É lógico que a gente vai com um pneu bem maior que esse, né? Maior. Aqui dá pra ter uma noção de altura. Essa parte tem que ser calculado milimétrico. Porque a gente vai sair com o chassis aqui, ó. E esse agregado tem que tá impecável na medida certa. O motor não. O motor, depois que eu tiver duas longarinas aqui, eu faço o que eu quiser com o motor. Pra cima, pra baixo. Eu vou ter espaço aqui pra fazer o que eu quiser. A principal coisa do motor é aqui. Então se a gente ligar o motor aqui, o câmbio no caso, ligando o câmbio aqui, a gente nivela o motor e faz o suporte dianteiro. Aí, depois que a gente definir essa parte, aquela parte do motor acaba se tornando simples. Mas o mais difícil é aqui, ó. O ideal, pra falar a verdade, era já ter as rodas e os pneus parafusados aqui e parafusados lá. Só que a gente não vai usar aquela suspensão. Então não adianta eu parafusar a roda lá. Eu não defini a suspensão dianteira ainda. Então isso aqui é só o começo. Pra gente começar já a pensar em material. Que material que a gente vai usar. A viga ou um chassi tubular. Tudo esse ensaio é pra ir já fazendo essa encomenda do material. A altura da gabine, a distância, a gente sabe que o motor vai ficar tipo uns 15, uns 15 pra trás. Pra ver se a gente coloca um radiador aqui. Que vai ter um espaço bom aqui pra pôr um radiador, ó. De repente o radiador pode ficar até embutido debaixo aqui, ó. Que era o original da Towner. O radiador ficava aqui, ó. Aqui dentro ele ficava. É, ventoinha elétrica. Então não tem erro. Vai refrigerar um motor pequeno. Vai refrigerar com um radiadorzinho aí. Do tamanho de um radiador do Gol. Refrigera aquele motor tranquilo. É isso aí, ó. E defini o modelo do chassi, né. Porque a gente tem os coxinhos do agregado bem nas extremidades aqui, ó. Vamos ver de centro do furo até o centro do furo, ó. Dá um metro e vinte. Dá um metro e vinte daqui lá, ó. E a gente vai manter isso aqui. Manter esse coxinho original aqui, ó. É, ele é bem reforçado. É isso aí. É uma bandeja de respeito mesmo, viu. Aqui é o cubo, né. Onde vai o rolamento. Aqui é como se fosse um cubo de torre de carro mesmo. Da suspensão dianteira, né. Isso aqui tá tudo travado. Depois nós vamos desmontar. Esse aqui. Pera aí. Isso aqui tava virando. Tava virando travado. Ué, tem alguma coisa quebrada ali, ó. Porque tá virando e o disco não tá virando. Será que a ponta dele tá quebrada? Aqui tá virando. Ah, tá virando aqui. Ah, o cubo tá virando. Aqui, ó. Aqui, ó. É só o disco que tá separado do cubo. Beleza. Bom, aqui é o seguinte. Eu vou fazer mais uns cálculos aqui e daqui a pouco nós vamos. Vamos lá. Não vai escapar mais, não. Eu já passou milhares de ideias na minha cabeça aqui. Mas eu ainda tô no chassi tubular. Tô no chassi tubular. Colocar uma vigona aqui quadrada, retangular, ia ser muito mais fácil. Mas ia ser um chassi normal. Normal como qualquer outro. E tubular, treliçado. Cheio daquelas treliças. Tipo igual o chassi das Ducati. Turma que gosta de moto aí sabe do que eu tô falando. Aquelas treliças bonitas do chassi da Ducati. Tem vários carros também de competição que o chassi é tubular, treliçado. E é isso que eu tô pensando. A ideia é sair com um tubo mais grosso, que vai ser a alma do chassi, lá de dentro e já interligar nesse agregado aqui. E depois vim com os reforços tudo entreliça pra fazer suporte de mola, suporte de amortecedor. Continuar com o suporte do diferencial, a saída pra para-choque. Já tô viajando pra falar a verdade. Mas vocês deixam no comentário aí o que vocês acham, o que vocês iam fazer, o que vocês mudaria, o que vocês acharam desse primeiro pensamento que eu tive. Agora é enrolado, o negócio é enrolado mesmo. Eu tenho que pensar muito, comprar os materiais certos. Fazer o serviço já de primeira, pra não ter que fazer, cortar, fazer de novo, ficar refazendo. Então por isso que eu penso muito no começo do projeto. Depois que essa peça estiver ligada na gabine. Ah, ué. Quer ver, ó. Vem aqui, papai. Vem. O que que tá fazendo? Hã? Olha o carro novo do pai. Olha aí o carro novo do papai. Olha o que que ela faz, ó. Olha o cachorro, tá com medo do cachorro. Ela quer esfregar as bochichas. Que figurante. Tá com saudade do papai? Tá magrinha, né? O pai tá trabalhando. Olha as pila. Viu? Vai lá com o Junho. Vai. Vai com o Junho. Gordinha. Vai lá com o Junho. Gordinha. Depois eu passo um ar comprimido aqui, sai tudo. Ô, turminha. Mas então é isso daí. É. O começo agora é brabo. Mas é emocionante, viu? Você pensar. Pensar. E vários veículos já passam. Vários veículos prontos já passam na minha cabeça. É uma loucura. Eu já consigo ver isso aqui mais ou menos estruturado já. Bom, é... Agora não adianta mais a gente ficar se remoendo aqui. Porque agora já fundiu a cuca. A gente tem que descansar. Relaxar um pouco. E definir certinho. Agora esses dias eu vou ficar quebrando a cabeça aqui. Pra já encomendar esse material pra gente fazer essa união. E vocês vão acompanhando aí. Que vai ficar legal, hein? Vai ficar chique. Vou ter que descer lá no automogi. Eu acredito que essas peças aqui, ó. É... Muitos carros da Chevrolet, isso aqui é tudo igual. Porque esse sistema de freio é uma pinça comum aqui. E o freio de mão é aqui dentro. Eu vou desmontar pra vocês verem que legal que é. Tem uns patins de freio aqui dentro, ó. O bracinho fica aqui embaixo, onde puxa o cabo. E aqui é uma pinça comum. Também daria pra pôr uma pinça com freio de mão. Igual da Belinona. Mas eu acredito que deve ter um reparo de algum outro carro Chevrolet. Pra gente montar aqui. Deixar isso aqui tudo novinho. Trocar essas coifas aqui. É... Revisar o diferencial por óleo. É... Tem muito serviço, né? Tem uma novela enorme aí pra vocês acompanharem. Pra essa Towner ficar pronta e andando. Ô turminha, mas então é isso daí. Eu vou parando por aqui. É... Tudo que vocês precisarem dos meus patrocinadores. Tá tudo aqui na descrição. Tem cupom de desconto Loja do Mecânico. Cupom de desconto Pneu Store. E não esquece de seguir o Instagram. É arroba leandotorneiro. Segue lá. E quem gostou dá um like aí. Se inscreve no canal. E beleza pura. Fica todo mundo com Deus aí. Valeu! Tchau!